A questão LGBT é o tema que mais me interessa, como, sei lá, mais abrangente e... Não sei também, até hoje eu trabalhei com... meus filmes tinham personagens gays, né? O meu próximo filme é com personagens trans. Então acho que também vai... eu vou ampliando, assim, acho que talvez eu tava muito no universo mais meu, que era mais representativo meu, pessoalmente, e agora eu tô indo pra um outro universo que não é tão claro, ou que eu não conheço tanto, então também eu tenho que explorar de uma outra forma, né? Era esse personagem cego, que tinha nascido cego, que nunca tinha visto nenhum homem, nenhuma mulher, e ele se apaixonava por um outro menino. Então a ideia veio disso, assim, falar, tá, como que é esse garoto que vem desse lugar, e como esse personagem pode debater a sexualidade, né? E aí E aí E aí